Passavam das sete e meia da noite quando a câmera de segurança da rua mostra o clarão do alto do vídeo. É o motorista que está sendo vítima de arrastão. Um segundo carro se aproxima, mas o motorista percebe o roubo e volta em marcha ré. Os assaltantes vão atrás. O outro ângulo da câmera de segurança mostra o motorista sendo parado e roubado. Veja que atrás dele tem mais um carro. É o do comerciante que será morto com um tiro no peito. Depois de assaltar o segundo carro, os bandidos vão para o terceiro. Só que o comerciante acelera. Os ladrões atiram e fogem. A vítima, que foi ferida ao lado da esposa, consegue dirigir por alguns metros até que o carro bate em outro veículo estacionado na rua. Francisco da Silva Pereira morava no bairro Novo Osasco, na Grande São Paulo, há mais de 20 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado pelos vizinhos ao hospital, mas acabou não resistindo ao grave ferimento no peito. A senhora conheceu Francisco. A esposa dele estava na casa da senhora quando aconteceu esse assalto aqui na rua. E o carro dele bateu justamente bem na porta da casa da senhora. Isso, ela tinha acabado de sair da minha casa para ir com ele no mercado, comprar algumas coisas para levar para a festa. E na hora que eles subiram a rua, estava tendo um arrastão. Ele parou o carro porque não tinha como ele passar. Quando ele foi dar ré, ele não foi fugir. Eles já deram um tiro. Aí na hora que ele parou o carro aqui, ela começou a gritar, chamar socorro. A gente já saiu, ele já estava caído, mas a gente achou que ele não tivesse morto. Ninguém sabia o que fazer, estava todo mundo nervoso. Foi assim um pânico total aqui nessa rua. Os assaltantes que praticaram vários arrastões e mataram o comerciante, estavam usando uma moto com a placa tampada, o que dificulta na investigação para a polícia civil. Mas os moradores do bairro acreditam que são os mesmos homens que têm aterrorizado aqui o bairro de Novo Osasco, na Grande São Paulo. Um casal que mora no bairro e que acabou vítima da dupla de criminosos não registrou o boletim de ocorrência, de acordo com os investigadores que estiveram no local. Muitos moradores têm medo. Quem se arrisca a falar denuncia a falta de segurança e o medo constante de sair de casa. O bairro de Novo Osasco está assim, ninguém sai mais na rua à noite. É na esquina, é a pessoa vindo do trabalho, e são todos os dias. Não é dia sim, dia não. Todos os dias está sendo assalto aqui. E a gente não sabe mais o que fazer. Ele morreu simplesmente porque o cara estava louco, desnorteado, porque ele não reagiu, ele não fez nada. E assim, eu estou chocada porque foi destruído uma família. Ele era uma pessoa maravilhosa. Francisco da Silva Pereira era um comerciante muito conhecido no bairro de Novo Osasco, na Grande São Paulo. Foi um cara trabalhador, irmão. Um cara trabalhador, todo dia trabalhava, todo dia. Não tinha tempo de vir com ele. Pai de família, tencioso, entendeu? Mais uma vítima da violência de São Paulo. Mais uma vítima da violência de São Paulo, é. Ele trabalhava com produção de cinema. Ele acabou morto a poucos metros de casa, depois de sofrer um arrastão, praticado por dois bandidos em cima de uma moto. No velório, amigos e parentes estavam perplexos com a onda de violência na região. Não vejo solução, né? Tá? E daqui pra pior, né? A solução é cada um se proteger dentro da tua casa. Não tem como mais andar na rua nem de dia nem de noite. Os dois assaltantes que estavam em cima de uma moto praticaram vários arrastões aqui no bairro Novo Osasco, na Grande São Paulo, na mesma noite. Na rua de baixo, roubaram um casal. Aqui nessa rua, partiram pra cima de três carros. E um dos veículos era o de Francisco. Veja que a dupla rouba o primeiro veículo. O segundo, que vem logo atrás, dá a marcha ré e tenta fugir. Os assaltantes vão atrás e roubam o motorista. O carro de Francisco é o de trás, o terceiro a ser abordado. Mas o comerciante acelera e acaba baleado ao lado da esposa. Os assaltantes fogem e Francisco perde o controle da direção e bate o carro em frente a uma casa. Um outro carro acaba atingido. A polícia civil esteve no local do crime e busca pistas dos dois ladrões que estavam em cima da moto. No bairro, a reclamação é uma só. A falta de segurança. Você perguntava pra mim quem vai ser o próximo? É. Não é? Pode ser eu. Pode ser alguém. A mãe, o pai de alguém. O filho, né? A nora, o avô, a avó. Isso é real, né? Não é fantasioso, né?